Preciso de ajuda na compra do meu primeiro apartamento. E agora? Planejamento. Manter a calma e o foco é o primeiro passo para garantir um processo de compra organizado e seguro. O truque economize para comprar um apartamento sempre funciona. Não adianta tentar levantar dinheiro amanhã se você ainda não tem um plano financeiro. Tente verificar suas despesas, verifique suas reservas e crie uma maneira de economizar pelo menos 30% do seu salário todos os meses. Esse dinheiro economizado é essencial para entrar no condomínio e quaisquer despesas. Comprar um apartamento pode exigir algumas mudanças na vida das pessoas. Por exemplo, uma pessoa acostumada a viajar, jantar fora e entretenimento muitas vezes precisa abrir mão dessas despesas para garantir investimentos de médio e longo prazo. Isso porque os lançamentos de referência do valor da parcela devem ser pagos rigorosamente em dia. Você deve estar preparado e disposto a pagar taxas de contrato, seguro obra e parcelas de entrada e, claro, não se esqueça de que o financiamento entra em ação mais tarde. Além das preocupações financeiras, é preciso levar em conta possíveis mudanças no estilo de vida. Um imóvel concluído exige o mesmo compromisso de entrada, mas sem a mesma pressão, e os interessados podem agregar valor aos poucos com o dinheiro em mãos e iniciar o processo de compra. Claro, também pode ser necessário abrir mão de despesas em excesso e ainda buscar outras rendas mais altas para atingir seus objetivos. No final das contas, nenhuma dificuldade que você encontrará em uma dessas opções pode substituir a alegria de ter seu próprio cantinho e a garantia de sempre investir quando precisar. Uma signança no patrimônio pessoal. Agradecido.